Tem matéria, mas hoje pela manhã, eu já faço questão até de antecipar isso pra vocês, hoje pela manhã novamente teve confronto. Olha aí, vamos ouvir. Essas imagens nós já mostramos aqui, mostrando a polícia militar em operação com uma retroescavadeira, com esse tratozão aí, derrubando barricadas. Mas hoje o que é que rolou, hein, Garrafa? De acordo com essa imagem que nós estamos vendo aí, os policiais provavelmente da Rota ou do BAEP entrando em uma comunidade encontraram algo salutar, algo importante dentro dessa comunidade? Droga e muita droga, Joel. O K9 ali, aquele cão farejador, aparece aí na imagem, ele tá farejando droga e encontrou pelo menos 300, quase 1 kg ali de maconha, muita cocaína, daí a quantidade não foi disponível aqui ainda pra gente, mas muita cocaína e também lança perfume. Eles encontraram uma quantidade até razoavelmente pequena de maconha, mas que chama atenção a quantidade de cocaína em que eles encontraram, que é a droga mais cara e aí que logo na sequência também abastece não só o morro, mas pode chegar até o Porto de Santos, Joel. Você percebeu uma coisa? Se você não percebeu, não tem problema nenhum, Garrafa. Preciso saber da sua ideia. Eu tô achando que as apreensões estão diminuindo, pelo menos na quantidade. E acho que é uma questão de lógica, que a polícia já tá há quanto tempo lá? Quase um mês em peso mesmo, pesadona lá. Acho que vai ficando cada vez mais difícil pro crime colocar droga em determinados locais. Então o tempo vai passando, bandidos vão morrendo em confronto, bandidos vão sendo presos, as drogas vão sendo apreendidas, ou seja, vai perdendo um pouco de força. A bandidagem vai perdendo um pouco de força. Você tá sentindo isso também? É também, é isso mesmo. Por exemplo, a gente tava sempre falando de Santos, Guarujá, que eram os principais pontos ali de operação. Essa droga apreendida aí que a gente viu agora, que aconteceu agora em Há Pouco, foi em São Vicente. Então a polícia militar já parece que tá atacando tanto ali, resolvendo tanto ali em Santos e Guarujá, agora também já estão indo pra outras cidades. São Vicente é um exemplo que aconteceu agora há pouco aqui no litoral sul de São Paulo. Pela cheia pra essa imagem, por favor, ali, dando destaque ao cão farejador. Como é que é o nome do cachorro ali que você falou? Qual o nome do bicho lá? O cão farejador ou garrafa? Deixa eu ver se tem aqui. Não, não, é que eu achei que você tivesse falado o nome do bicho, não importa. Aqui, ó, não, chegou aqui, ó. Já tem aqui. Argo, Argo, é o cão Argo. O cão Argo aí. Eu não te coloquei uma enrascada, não. Achei que você tava calçado, achei que você tinha falado o nome do cachorro. É a divisão K9. É, K9, isso aí. O K9, o Argo aí que encontrou essa droga toda. Matéria tá no ponto, roda aí, meu. Os policiais da Força Tática descem da viatura com armas em punho e atiram. Aí vai atirar, gente. Tem que gravar. Segundo a PM, foi um revídeo a um ataque de um traficante que atirou contra a equipe e correu em direção a um canal. O tiroteio foi em São Vicente, na Baixada Santista. Ele acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, já que foram encontradas porções de maconha e cocaína com o acusado. Outro suspeito foi baleado em Santos, dessa vez na comunidade do Saboó, na entrada da cidade. O tiroteio foi com policiais do terceiro batalhão de choque. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, confirmou que volta a despachar da capital paulista, depois de 13 dias aqui no quartel-general da PM, em Santos. Mas a Operação Verão continua com força total. O objetivo é combater o crime organizado no litoral paulista e sufocar as finanças dessas quadrilhas. Os tiroteios não param na Baixada Santista. Já são 30 suspeitos mortos em confronto com a PM. No Morro do Pacheco, também na entrada de Santos, na tarde desta segunda, um tiroteio foi com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão. Os PMs apreenderam drogas, uma pistola semiautomática, cartões bancários e até uma maquininha de débito e crédito, além da contabilidade do tráfico no Morro. O cidadão, disca 181190, faz uma denúncia. A denúncia será averiguada. Nenhuma vai ficar em branco. Eles foram fazer essa averiguação. Durante a averiguação foram recebidos atiros, revidaram. Infelizmente, o indivíduo foi alvejado. Nesta segunda, o Brasil Urgente mostrou, com exclusividade, o blindado da PM, o guardião, usado para o transporte de tropa e que tem atuado na Operação Verão. Ele tem uma blindagem que suporta até disparos de 7.62, fuzis 7.62. Ele é muito utilizado para transporte de pessoal, para levar a nossa tropa até locais que nós chamamos de zonas vermelhas, de áreas vermelhas. Ao todo, diariamente, 300 policiais participam do patrulhamento na Baixada. Esta apreensão aconteceu na Vila Baiana, no Guarujá. O manequim servia como um alvo. O banquinho preso à árvore também. Segundo a PM, aqui funcionava um estande de tiro do crime organizado. Um local de difícil acesso no alto de um morro era a base de uma quadrilha de traficantes.